Eu quero viver até quando Deus quiser, mas não quero ver mais enchente. Passei no trabalho, a gente fechada dentro, não vê nada, não vê ninguém, só via água correr. Pertinho do rio, né, passava aquelas casas boiando, sabe, pra vir de cima, né. E então a gente só olhava, só via, a água correr, não vê mais nada. Chegava nada, nada, mata, mata o arboledo que tinha, tapou tudo. E as casas lá eram feitas assim, ó. Os pilares delas eram mais altos que isso aqui. Já era preparado pra vir, gente. Foi feio, foi coisa muito triste. Muita gente que passou. Agora tem povoação, né, não tinha. Aquilo ali tudo era granja de arroz. Já era mais, né, da maioria. E aí Obrigado.